Música Olá, salve, salve! Está começando o terceiro debate dos curtas do Festival de Cinema de Gramado. Até amanhã, a TVE traz os principais destaques da produção local na modalidade curta-metragem. Hoje nós recebemos aqui no estúdio representantes dos quatro filmes exibidos na noite passada, aqui na tela da emissora pública dos Gaúchos. Essa semana continua sendo assim. Às dez da noite, tu assiste uma sessão de curtas e no dia seguinte, às cinco e meia da tarde, a gente conversa ao vivo com personagens que nos ajudam a entender a forma de fazer cinema aqui no Estado. Estão aqui conosco no estúdio a Gabriela Barenho, diretora e produtora executiva de Nação Preta do Sul, Leonardo da Rosa, diretor de Madrugada, Cristiane de Bem e Canto, diretora e roteirista de Tudo Permanece em Constante Movimento, e de forma virtual aqui no Monitor, conversamos com o Jonathan Rupert, diretor de A Diferença entre Mongóis e Mongoloides. Sejam todos bem-vindos. E como nos encontros anteriores, a gente começa, né, começamos com o nosso convidado online, o Jonathan Rupert, mas antes a gente assiste um trecho do Curta, A Diferença entre Mongóis e Mongoloides. Pois então, o meu nome é Jonatas. O meu apelido é Diones, meus amigos me chamam assim. Mas quando eu tinha 11 anos, o meu apelido na escola era Mong. Eu não me importava com o apelido, mesmo que fosse meio ofensivo. Acho que eu não ligava muito. Um pouco antes de ganhar esse apelido, quando eu tinha uns 8 anos, eu era filho único e queria muito um irmão. Até que um dia os meus pais me contaram aquela historinha da cegonha, sabe? Então chegou meu irmão. O nome dele é Thiago. Quando ele tinha 2 meses, os meus pais me disseram que ele tem síndrome de Down. Daí, eu lembrei que também tem um tio com essa mesma síndrome. O nome dele é Kleber. Só que até aí eu não fazia ideia do que era a síndrome e nem liguei pra isso. O nome da síndrome é uma homenagem ao doutor John Down, que foi o primeiro cara a classificar os aspectos físicos e tal. Mas mesmo esses padrões todos, tem muita variação entre as pessoas com a Down. Conforme o Thiago crescia, eu fui percebendo uma dureza em muitos olhares pra ele. Era uma mistura de proteção com o menosprezo. Quem conhece o Thiago sabe que ele não dá espaço pra isso. Mas até aí eu nem ligava muito também. Bom, por essa época, eu descobri que mongoloide já foi um termo médico, que era usado pra se referir às pessoas que têm a síndrome de Down. Na hora eu me lembrei do meu apelido na escola. Bom, antes de conversar com o Jonathan, só corrigir que é Cristine de Bem e Canto, que tá aqui conosco aqui. Bom, Jonathan, um dos maiores premiados, o maior premiado dentro dessa competição, né? A gente sabe que nem sempre os prêmios são o que mais importa dentro de uma amostra, mas três prêmios bem representativos, né? Então, os prêmios de melhor roteiro, direção e direção de arte. Aqui em off, eu estava dizendo que não sabia exatamente no que ia dar esse filme e deu algo muito interessante, né, Jonathan? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, barra, boa noite, né? Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite para o debate. Então, é isso, assim, um filme é sempre uma aposta, né? E esse filme, na verdade, ele nasceu com uma coisa bastante estretensiosa, assim, que acabou, aos poucos, tomando outras proporções. E eu estava hoje mesmo conversando com um amigo sobre como é difícil essa coisa de fazer filme, assim, né? De chegar a uma ideia e não ter muita certeza do quanto ela vai fazer sentido fora da tua cabeça e quando tu começa a conversar com a equipe, a coisa toma uma proporção fora da tua cabeça que tu não tem muito nem tempo, assim, para entender o que está acontecendo, tem que confiar no instinto e seguir, sabe? E eu acho que foi bastante isso que aconteceu, acho que geralmente é isso que acontece nos processos fílmicos, né? E foi muito por aí. E sobre a coisa da premiação, bom, assim, sobre essa sessão, especificamente no Festival de Gramado, não tenho nenhuma dúvida, assim, que o melhor momento de todos para mim foi passar o filme lá para aquele público, a sala lotada, muitos familiares meus ali presentes, meus irmãos, meu irmão, meu tio, que são personagens do filme também, né? Minha mãe, minha avó, sabe? Que subiu lá no palco para apresentar o filme com a gente, ouviu os discursos do meu tio e meu irmão. Foi, enfim, eu chorei bastante lá no palco na hora da apresentação. Então, foi, assim, foi um grande momento para mim foi a apresentação do filme, assim, e depois conversar sobre o filme com as pessoas depois das sessões daquela tarde. E a premiação foi meio que uma grande surpresa, assim, eu pessoalmente achei o nível dos filmes selecionados para a Mostra Gaúcha, assim, altíssimo. Achei filmes muito bons e achei, bom, talvez leve alguma coisa. Eu estava, inclusive, conversando, assim, com o meu irmão, com o pessoal da família, tipo, ó, não se animem muito, porque a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então, não fiquem muito animados, porque daqui a pouco, assim, não ganha nada, vocês vieram até aqui para ver a gente não ganha nada, mas tudo bem, né? A gente veio para passar o filme e tal. E aí, quando ganhou a direção de arte, eu comecei, bah, justíssimo, incrível, né? Já estava super feliz. Daqui a pouco veio mais dois filmes, eu fiquei, o que está acontecendo? Mas, enfim, é, obviamente que é muito bom também, né? Mas a gente faz o filme para as outras pessoas verem, para o máximo, o maior número de pessoas verem e não para ganhar prêmio, né? Claro que é bem-vindo, mas no caso desse festival, acho que eu tive as duas coisas, assim, ao máximo. E aí, um festival bem especial, né? O festival do retorno, o festival com o público, com a questão do presencial e essa troca entre os outros produtores. E esse programa que a gente exibiu ontem é um programa que a gente teve muitas formas documentais, podemos assim dizer, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais, realmente, se todos os filmes se encaixam nesse gênero. E uma dessas formas, né, foi condensar alguns, uma série de uma forma, de um curta. Então, a gente vai falar um pouquinho agora com a Gabriela Bahrein, mas antes a gente assiste um trechinho do curta Nação Preta do Sul. Há quatro séculos, tentam nos embranquecer, nos tornar invisíveis e nos matar. E nós decidimos, além de não morrer, ennegrecer ainda mais essa nação, com a cheia do universo e da nossa ancestralidade, nesta nação preta do sul. Ali, neste futuro incerto e inseguro, temos certezas, temos lama, esgoto e sangue, mas também vidas, cores, vitórias e amores. Vamos cantar e pintar o presente, o passado e o futuro, mesmo que a justiça esteja nas mãos incertas e criminosas dos senhores da morte. Gabriela Bahrein, então chegar a esses 24 minutos, quase 25 minutos, foi um trabalho difícil porque o filme parte de uma série, né, é isso? É isso. Primeiro, eu preciso começar dizendo da satisfação que é estar aqui, dentro das emissoras públicas e o quanto representa, assim, essa importância, justamente nós, produtores independentes, ter esse espaço para divulgar o nosso trabalho, essa cobertura ótima que vocês estão fazendo aí do festival. Mas, sim, inclusive, os 49 minutos e 59, eles são uma coisa que é bem representativa do trabalho que foi, né, nós fizemos uma minissérie de sete episódios que tem mais de 50 fontes, mais de cinco horas de captação, e nós sentimos, já vem de um prêmio, né, porque nós somos contemplados já em primeiro lugar no edital de produções culturais da SEDAC, né, pela UDIR, que foi o que financiou esse trabalho, e, mas eu sentia que precisava, que precisava ter uma continuidade, assim, né, então, quando a gente terminou a minissérie, aquele material todo reunido, foi que começamos a pensar no que mais podia sair dali, e aí tiramos o curta, vamos tirar um longa agora, e a seleção é o grande prêmio, né, o fato é o nosso primeiro filme, eu sou uma produtora de TV, né, e eu não tinha feito cinema ainda, e esse trabalho nos deu essa oportunidade, e já participando do festival, foi um grande reconhecimento para nós, com certeza. E um momento, acho muito emocionante, de ter, mais ou menos, a presença do Cirmar Antunes, né, com mais um filme, ele que todos os anos estava ali no Festival de Gramado, né, estaria presencialmente esse ano como jurado também, né. É, inclusive, uns dias antes, eu tinha conversado com ele, justamente para confirmar que ele iria conosco, enfim, então, teve esse momento que acaba nos dando oportunidade, oportunidade de homenagear o Cirmar, né, e levar Cirmar presente, que sempre estará, mas, dessa vez, ficou mais evidente através do nosso filme. E aí é isso, o recorte dos 24 minutos, ele foi recortado para Gramado, né, e por isso, porque como a gente tem um material, esse material, essa captação toda da minissérie nos dá essa oportunidade de ir adaptando algumas coisas, claro, agora, já não mais, mas durante todo o processo criativo, a gente foi tirando produtos, recortando e viabilizando para que ele fosse o mais visto possível, né. Excelente chegar ao maior número de pessoas possível, né, nos mais diferentes formatos. Bom, a gente segue falando, né, de experiências em documentários, podemos assim dizer, né, agora com a Cristine de Bem e Canto, e antes a gente assiste um trechinho de Tudo Permanece em Constante Movimento. Peraí, a gente entrou com o Madrugada e agora sim, a gente coloca um trechinho do Tudo Permanece em Constante Movimento. Um pulso abala minha força, um corpo se anima, sente a pintura. Invisível, sem forma, me atinge, toca minha alma, um espaço acolhe tudo, impulso, ato carregado de energia vital, energia da alma, vivo o momento. Impulso, energia da alma. Invisível. Qual é a pronúncia correta da palavra NIE? É NIE ou NIE? É NIE. NIE. Ela está perguntando do NIE. Cristine. NIE. Bom, Cristine, falando em trabalhos de longa duração, né, trabalhos de longa pesquisa, esse é um trabalho que iniciou há 30 anos atrás, mais ou menos isso, por favor. Oi, boa noite. Primeiro, eu queria dar parabéns aos 17 curtas que participaram dessa Mostra de Cinema de Gramado, a você que está aqui nos entrevistando, ao pessoal que está ali atrás das câmeras e dar boa noite para as pessoas que estão assistindo a gente em casa. Sim, foi há 30 anos que eu, ainda estudante de artes plásticas da URGS, a gente foi visitar numa disciplina de pintura, com a professora Marisa Carpes, o ateliê do Iberê Camargo. E eu queria muito fotografá-lo, mas eu deixei um bilhetinho para ele, dizendo que eu achava que as fotos só iam ficar boas se ele quisesse ser fotografado também. E aí, uma semana depois, ele me ligou, eu comecei a frequentar o ateliê dele e tirei muitas fotografias, mas essas fotografias ficaram guardadas. O ano passado, eu fui selecionada para o Prêmio Funarte Marque Ferrez de Fotografia e eu fiz um livro digital de 40 imagens e tudo material analógico. Aquele filmezinho da latinha que tem a película com prata e eu tive que passar tudo para o sistema digital. Então, escanear e tratar essas imagens, porque elas tinham muita sujeira, os negativos muito antigos e ficaram guardados e um pouquinho de mofinho ali, mofinho ali, tive que dar uma lavada. E nesse processo, eu percebi várias coisas que, quando eu fotografei, tinham me passado. Até vocês mostraram ali uma das coisas que eu falei no dia da apresentação lá em Gramado, que é essa fusão da mão do Iberê com a tela. Na fotografia, ele movia a mão com muita velocidade e a mão fica borrada. Quando ele coloca na frente essa mão da tela de pintura, essa mão se funde com a tela. E aquilo eu não tinha percebido. Me lembrou muito o filme Blow Up, do Antonioni, que eles descobrem um assassinato na hora que eles começam a chegar perto, a dar um zoom em uma imagem e descobrir que naquele parque tinha acontecido um assassinato. E a outra coisa que vocês colocaram ali foi a questão do Chamoy, que é um líder espiritual indígena, e que eu fiz uma oficina com ele no SESC de Guarulhos. Eu pedi autorização para colocar a voz dele, ele autorizou. Que essa palavra que eu não vou saber dizer, que é Nilié, eu sei que não é assim, mas acho que só quem fala o Guarani sabe falar direito, que é palavra-alma. Eu achei isso muito interessante, porque a gente, no português, a gente tem a palavra e a alma, e eles têm palavra-alma, uma palavra só, que é N-I-E, para falar isso. E eu usei isso no final, é a última coisa que aparece no documentário. Acredito que as coisas vão muito acontecendo, eu acho isso, mas tem muito mais coisa que com o tempo eu vou perceber, assim como essas 30 fotos que eu tirei, esses 30 anos que se passaram e eu estou descobrindo coisas aqui. Mas o que eu posso dizer hoje dessa palavra, o que me tocou, foi que esses corpos em movimento naquele espaço, eu me movimentando para fotografar o Iberê, o Iberê se movimentando para pintar. Havia uma conexão, uma interconexão, uma interdependência. E que essa palavra, que é espírito, que é palavra-alma, representava um pouco do que eu estava sentindo. Por isso que eu pedi essa autorização para usar essa palavra no documentário. E esse documentário acabou trazendo movimento para as fotos. Isso a gente pode retomar daqui a pouquinho, que a gente volta a conversar numa segunda rodada. Agora é o momento da gente conversar um pouquinho também com o Leonardo da Rosa, do filme Madrugada, que a gente assiste um trechinho agora. E aí, filho, vamos embora, filho? Vamos embora, filhado. Mas eu levo lá, né? Vai levar, vamos lá, sai. Vai apagar o ramo. Segurou ou não? Pô, mas de novo, filhado. O que é? Morro toda hora. Aí, do posto, né? Bona, tu toma o cheiro, tu, hein? Ah, não. Não, mas vai apagar o café pra nós também, né? Para a moto. Apagar esse celular e vou matar. Vamos lá, então. Que loucura, hein, filho? Vamos embora, filhado. Nossa, tá frio, né, meu? Aham. Louco pra lá na água lá, né? Embá? Nem o que fala. Não é o braço que nem deu coroa, né? Ah, né? Tô vendo. Aqui tem que fazer o missionário de escapar. Vê, né? Gastar, né, filho? Quer só andar? Só quer só andar, filho? Bom, desde o primeiro dia dos nossos debates aqui, a questão das relações de trabalho, precariedade do trabalho tem sido recorrente a esse tema aqui. Também no teu trabalho tem sido já, mas antes de mais nada, explica pra nós qual é essa relação de trabalho que tá por trás desse filme, né? É uma coisa muito inusitada, assim, que a gente realmente tá de longe, desconhece, assim. Eu acho que boa parte do Rio Grande do Sul desconhece o que tá acontecendo ali, nesse momento, lá em Rio Grande, né? Oi, oi, pessoal. Feliz de estar aqui. Muito alegre de voltar, né? Estive em 2020 aqui, mais online. Mas o Madrugada foi um longo processo, porque a gente queria fazer uma investigação sobre o porto de Rio Grande, né? O Madrugada é o nosso TCC de conclusão de curso da Universidade Federal de Pelotas, né? Nosso último filme na faculdade. E desde o início de 2019, um pouco de 2018, a gente queria fazer uma investigação no porto de Rio Grande, trabalhar com o porto, os territórios do porto e as pessoas que são parte daquele espaço, né? O porto em si é muito distante da zona urbana de Rio Grande, né? E é um local muito insalubre, muito industrial, com estruturas muito grandes. E nessas nossas visitas, para pesquisar esses espaços, a gente foi encontrando trabalhadores, além das fábricas, né? Trabalhadores regulamentados. Havia trabalhadores autônomos que viviam meio ao que é a margem daqueles espaços, né? Tanto que no filme a gente acompanha esses trabalhadores, são trabalhadores que, propositalmente, a gente não deixa explícito no filme, né? O que é, e até porque não era do nosso interesse discutir aquele trabalho deles, mas sim discutir a questão que, no filme em si, já fica explícito que é uma relação de amizade, uma relação de companheirismo entre aqueles trabalhadores, que eu acho que é o que mais importa. E essa necessidade de... Essa necessidade, não. Infelizmente, essa demanda que o capitalismo propõe, principalmente nos dias de hoje, de estar sempre trabalhando, que o filme todo se passa de madrugada, né? Então, eles são profissionais autônomos. Então, eles vivem madrugadas infinitas, que eles têm que continuar acordados, trabalhando, recolhendo restos de soja, que é o que eles trabalham, né? E, então, quanto mais eles trabalham, mais eles ganham, né? E, no porto de Rio Grande, muita soja se perde, no Brasil inteiro, né? Durante o processo. Muito fica escoado nas rodovias, em restos de escoamento. Então, eles vivem dessas sobras, né? Então, o filme busca fazer uma investigação sobre, de certa forma, uma geologia da história de Rio Grande, criada, Rio Grande sendo formada pelo proletariado, Rio Grande sendo formada por seus trabalhadores. Então, madrugada busca muito discutir essa ideia de um Brasil, de um Rio Grande do Sul, de uma cidade de Rio Grande contemporânea, que é cunhada através do braço do trabalhador, e, nesse caso, do trabalhador anônimo marginalizado. E, aí, realmente, de uma certa forma, cada vez mais anônimo para um grande público, com um olhar que está voltado para o outro lado da cidade, né? Então, um lugar bem, de certa forma, obscuro perante a sociedade, né? É, o filme em si se torna meio, eu diria, de ficção científica, assim, para quem assiste, meio... E é uma maneira que ele foi se tornando naturalmente, né? Por causa das estruturas. A gente foi descobrindo muito o filme através do processo de gravação. E, cada vez mais que a gente gravava, mais a gente via que se distanciava do urbano, né? E do comum. É, realmente, a paisagem beira o surreal, muitas vezes, assim, ocupou muitas vezes o futurismo. Bom, antes da gente fazer a nossa segunda rodada, a gente lembra que é essa edição, né? Que a gente está apresentando neste ano, que está acontecendo em 2020. É a edição comemorativa dos 50 anos do Festival de Cinema de Gramado, e ela acontece até sábado. A programação completa, tu confere pelo site festivaldegramado.net. E, ainda hoje, às 10 horas da noite, aqui na tela da TVE, tu confere a última noite de exibição dos curtas gaúchos, participantes do Prêmio Assembleia Legislativa. Esse prêmio que já virou tradição no festival e teve a premiação no último domingo. Então, o nosso convidado, então, não deixa de assistir logo mais às 10 da noite. Seguimos, então, fazer mais uma rodada para a gente poder conversar agora, mais uma vez, com o Jonatas Rupert de A Diferença Entre Mongóis e Mongoloides. Bom, a repercussão foi super boa, o curta, vários prêmios, e eu queria saber justamente entre vocês, né? Porque, na realidade, entre vocês eu digo família, porque é uma exposição também, né? Quando a gente faz um curta que a gente traz essas relações familiares para um filme, a gente acaba expondo, mas expondo justamente no momento e de uma forma da qual a gente quer trazer algumas relações para a discussão, né? Mas como funciona e como tem funcionado para vocês agora a partir disso, da premiação e da exposição? Sim, na verdade, é isso. É uma coisa que acaba... Uma dificuldade quase extra. Não sei se dificuldade é exatamente a palavra, né? Porque tem a dor e a delícia disso. Mas, ao mesmo tempo em que é muito bom estar trabalhando com família, isso mexe uma série de coisas, né? Obviamente, e... Então, tudo fica mais sensível. Parece que potencializa, assim, a emoção de tudo, assim, fica um pouco tudo a flor da pele. No caso desse curta, a gente... Estava lembrando isso depois do festival, assim, ele foi um curta feito em período pandêmico, onde, na verdade, o único momento que a equipe toda se reuniu foi agora no festival. E eu nem tinha me dado conta disso até o festival passar, assim, porque a gente acabou conseguindo fazer quase tudo à distância, né? Inclusive, o método de animação que a gente usou foi por causa disso. Foi uma... A gente tinha pensado primeiro em fazer com recortes em papel e fotografar esses recortes e criar umas animações com isso, a partir das fotos. E por conta da pandemia e também do tempo que a gente tinha, né? A gente tinha um prazo muito curto, ele foi contemplado na lei Aldir Blanc. A gente tinha um prazo curto para entregar, então a gente pensou, bom, vamos manter o jogo onde a gente conhece... Não conhece, mas, enfim, onde a gente sabe que vai conseguir cumprir o prazo. Então, a gente acabou fazendo tudo digitalmente e isso também facilitou a ser a distância, né? E aí tem uma outra coisa que é muito importante também desse filme, que ele não é só esse curta, na verdade, assim, né? Ele é uma parte de uma coisa um tanto maior, que também já está sendo desenvolvida há mais ou menos... Um pouco mais de cinco anos, na verdade. que é um longa-metragem chamado Uma em Mil, que eu co-dirijo com o meu irmão Tiago, né? Que é, enfim, parte do elenco desse curta-metragem. E no longa-metragem, ele também é um longa-metragem documentário, porém ele não é todo ou não todo de animação, né? Ele mistura, acho, essas coisas. Ele ainda está em processo de desenvolvimento. A Lei Aldir Blanc que a gente ganhou não foi só para fazer o curta, né? A gente também desenvolveu o roteiro do longa e criamos todo um material paralelo para conseguir fazer a captação que a gente precisa para levar o longa até o final, né? Então, ele está ainda em processo e nele, sim, realmente as coisas são ainda mais familiares, por incrível que pareça, porque aí a gente toca em muito mais assuntos, né? E tem uma presença muito mais forte de outros familiares. A minha mãe e minha avó estão muito mais presentes. E o próprio Kleber e o Tiago, né? Kleber, meu tio, o Tiago, meu irmão, são figuras que fazem o protagonismo total do filme e trazem uma série de coisas para a família. Então, é quase como se, ao fazer esse filme, tanto eles dois, mas talvez principalmente eu, minha mãe, minha avó e o restante da família, a gente está precisando reescrever o nosso manual do que a gente entende sobre a síndrome de Down, né? E no limite sobre a própria... sobre o que é a diferença e sobre como lidar com isso, né? Então, é isso. Ao fazer o filme, a gente está percebendo coisas que o Tiago ou o Kleber colocam, o que a gente coloca para eles e que acaba alterando, transforma, não só a relação, mas a gente, às vezes, não tem respostas para determinadas situações. A gente precisa ficar reinventando esse jogo, assim. E para dar um exemplo rápido, que eu comentei lá no festival também, é que durante as gravações do filme, a gente, do longa-metragem, né? Do qual faz parte, por curta, lembrando, a gente se deu conta que o Tiago, na verdade, ele se deu conta, assim, que ele nunca tinha trocado uma lâmpada em casa. E aí, isso foi levado... Tá, mas aí, por que não trocou uma lâmpada? Aí minha mãe, não, mas é mais fácil, ele não é tão alto e tal, é mais fácil que eu troque, e meu irmão parou do lado da minha mãe e disse, não, sou mais alto que tu, né? E já faz um tempo que ele é mais alto que ela. Então, e isso muda coisas para minha mãe, para o Tiago, para mim, e tira uma zona de conforto, meio que puxa um tapete, inclusive, que às vezes é colocado para deficiência, né? Para a pessoa, para a PCD, né? A pessoa com deficiência, que é um local de muito, entre aspas, conforto, de que, tá, então, talvez o Tiago não precisar. É que isso ajude não só, né, a mudança entre vocês, mas também que ajude a mudar as relações, né, usando o audiovisual como um poder de transformação. E também isso está presente também no Nação Preta do Sul, né? Que a temática, a ideia toda da MN-Série é jogar luz, né, sobre parte da história dessas pessoas, né, dessas pessoas negras aqui no estado do Rio Grande do Sul, muito invisibilizada, né? Então, também é uma ideia de levar e também transformar um pouco dessas relações a partir do audiovisual, também nesse curta, né, Gabi? Exatamente. Inclusive, o projeto original chama Nação Preta do Sul pela valorização da cultura negra no estado, né? E aí, todo esse processo, todo esse mote e o objetivo desse trabalho foi descrito na construção do projeto original, né? Que é justamente percorrer essas cidades, buscar esse protagonismo negro em diversas regiões do estado, né? E a influência da cultura negra diretamente no estado. Então, a gente conta também com o... Contou com o professor Cláudio, que nos deu uma aula, teve tudo isso, né? No processo criativo desse trabalho, teve também esse envolvimento de pesquisa, de mapear as regiões, onde existia mais invisibilidade ainda ou mais representatividade e buscar dados históricos, né? A nossa intenção é contribuir de forma concreta para trazer essa visibilidade, gerar o reconhecimento e ganhar espaço, né, Domínio? Que é o que a gente sempre vem buscando. A TV Nação... A nossa produtora tem essa... já tem esse objetivo, né? Nós temos a TV Nação Preta, que é um canal no YouTube, que é uma produtora independente de conteúdo afrocentrado, em que a gente busca aí, desde 2015, gerar conteúdo negro, feito por negros e para negros, de forma a difundir a imagem do negro aqui, que continua sendo um Estado campeão de casos de registro de injúria racial. Então, tem todo esse lado do filme, que eu também não queria... A gente discutindo como é que bota isso, é um doc, e aí misturamos ali o Sir Mar e a Dene, fazendo uma participação artística para representar a mulher e o homem negro trazidos, sequestrados. Aí tem as poesias dos textos do Fernando, e tudo isso com esse objetivo, de mostrar o quanto é rico e extenso, e extensa essa contribuição e essa influência. Falando em conteúdo extenso, quem quiser ver mais desse conteúdo, pode procurar vocês pelo próprio canal, e nas redes de vocês estão lá, a minissérie está lá na íntegra, né? Está lá a minissérie na íntegra, com os sete episódios na íntegra. Tem um recorte de TV, que a gente daí fez para passar nas TVs públicas, passou aqui na TVE, passou TV Bahia, mas está lá separadinho, quem quiser ver tudinho, procura a Nação Preta do Sul na íntegra, que está lá, disponível no nosso canal. Falando em conteúdo, podemos assim dizer, expandido, Cris, também teve um pouco disso, tem um pouco disso, não tem muito disso, né? Como a gente falou, o projeto inicial das fotografias, quando tu resgatou essas fotografias 30 anos depois, foi a partir de um edital da Fundarte, né? E aí, tu também fizeste uma exposição com apenas 40 fotogramas, isso, e também está tudo lá no teu site, né? Queria que tu falasse um pouco mais desse trabalho, que pode ser visto aí de outra forma, além dele, em movimento, né? Que foi o que acabou sendo transformado no curta. Isso. Antes, eu queria falar de quem fez a montagem, foi o James Zorteia, e quem fez o design de som foi o André Brasil. Foi um edital onde o material a ser apresentado era online, né? Da questão, a gente estava em ano de pandemia, a gente está ainda, para mim, a gente está ainda. Então, o que eu apresentei para a proposta foi um livro digital com 40 imagens. Esse foi o resultado final do prêmio que eu ganhei da Fundarte. E uma outra coisa também que eu queria colocar, antes de dizer onde é que o pessoal pode ver o material, é uma outra sequência, assim, que eu acho que o que me fez fazer um vídeo foi me dar conta de que a fotografia, ela não dava mais, ela não mostrava mais esse movimento que eu tinha percebido nessas imagens em sequências que eu tinha fotografado. E um exemplo que eu falo é, quando o Iberê está pintando a modelo, ele fica constantemente virando a cabeça para a modelo e para a tela de pintura. E muitas vezes ele repete o movimento da boca da modelo para poder captar exatamente aquele gesto e pintar. E que a fotografia única, ela não dava conta, eu precisei animar para mostrar esse movimento. E isso também me lembrou de uma pergunta que ele me fez naquela época, que era por que eu tirava tantas fotografias. Eu acho que eu levei um pouco de tempo para entender de que essa quantidade de fotografias que eu tirava uma atrás da outra, hoje foi o que me possibilitou colocar os nossos corpos naquele espaço em movimento. Esse trabalho, Tudo Permanece em Constante Movimento, está no meu site, que é www.cristinedebenencanto.com.br, junto com outros trabalhos. Eu sou fotógrafa, e quem quiser eu fico muito alegre de que as pessoas vejam e me dêem alguma resposta, se puder conversar, tem o meu e-mail ali. Obrigada. Lá estão as fotos e também tem o filme à disposição, né? Quem assistiu e quiser rever o filme, viu aqui pela TVN e também no festival, mas o filme também está lá à disposição, né? É, na verdade no site tem as fotos de 30 anos que eu tirei, a seleção que eu fiz. Foi feita uma exposição no Solar dos Câmaras, naquela época. Aí tem mais, no começo do site, o livro digital do Mark, que eu ganhei no prêmio Funarte Mark Ferrez, junto com o texto da Virginia Gil Araújo, que escreveu um texto para esse projeto. E depois tem um outro link, que é o Tudo Permanece em Constante Movimento. Está tudo lá. Excelente o material. para a gente continuar expandindo as possibilidades sobre essas linguagens, né? Falando em linguagem e gênero, Leonardo, me diga o seguinte, a gente tem aquela paisagem, tudo aquilo que a gente estava falando, que tira um pouco, às vezes, da realidade, mas tu traz o sentimento mais real, o sentimento mais comum que a gente tem do dia a dia. Por mais que aquela situação seja bem inóspita, né? E bem difícil para aqueles trabalhadores, tu traz um sentimento mais real, aquele do dia a dia. Colocar essas duas conexões aí, realmente foi a coisa mais difícil, a coisa que o Curta trabalha mais. O que exigiu bastante atenção de vocês para isso, né? Sim, nós, particularmente, a gente tem um grupo de formandos, que está se formando na UPPL, que a gente tem um coletivo, e a gente gosta muito de trabalhar com linguagens mais híbridas, né? Entre documentário e ficção, de fabular, de criar uma ficção em cima de certa forma do real, né? Eu trago o real muito, talvez entre aspas, assim, porque é tudo uma performance, né? Quando a gente liga a câmera ali e começa a gravar. E o filme, a gente entendeu que o filme tinha que ser dessa forma, sabe? Uma performance naqueles espaços, meio que refazendo coisas que são realmente daquele cotidiano, né? O filme é todo decupado, né? A gente sabia exatamente o que a gente queria gravar. Algumas cenas são... Tem um teor, de certa forma, a quem olha, muito documental, né? Mas a gente estava tão viciado naqueles espaços e tão preparados, assim, em questão de o que poderia vir a acontecer, ou... Enfim, estava tudo planejado a ponto que a gente conseguiu já imaginar o filme como é que seria antes de começar a gravar, né? A gente levou dez dias para gravar e foi só isso, sabe? A gente não gravou muito material. Diferente do Construção, né? Construção teve muito material gravado. Um documentário direto, muito mais aberto na parte de montagem, né? No madrugado, a gente já tinha roteirizado. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer é roteirizar em conjunto com os personagens, né? De fabular junto com eles, né? De... Tanto a história do desaparecimento de um dos personagens, depois o outro e em busca. São coisas que eles... Os personagens nos contaram. Que, mais uma vez, tu traz o universo deles para dentro do filme, né? Sim, exatamente. Então, a gente cria muito em conjunto, que é um modo que eu gosto muito de trabalhar em conjunto com os personagens, principalmente nessas... nessas narrativas mais híbridas de um certo cinema contemporâneo, assim, né? De um certo cinema mais... Mais moderno, de certa forma, eu acho. E, ao mesmo tempo, aquelas paisagens também, a fotografia favorece muito, né? Muito favorecida, né? E a noite também é um desafio também para vocês enquanto fotógrafos também, para a fotografia também, né? Sim, sim. A nossa diretora de fotografia, Rebeca Francoff, excelente, ela foi perfeita, assim, em captar aquelas imagens, né? Que nem eu falei, a gente teve muita pesquisa antes, né? Então, a equipe estava alinhada de uma maneira bem... muito profissional, assim. Mas a Rebeca foi sensacional, ela trouxe todas as ideias de composição das cenas, principalmente as internas, que tem toda aquela coisa do que é escuro, do claro, do escuro. e depois também na parte de cor, de colorir o filme, né? Então, tem todo um apreço estético e criativo da Rebeca, né? Então, nesse processo, né? Excelente. Então, a gente chegou... Vocês chegaram, né? Tipo, a um resultado bem interessante, como a gente falou aqui no comecinho, essa sessão foi uma sessão que a gente teve várias possibilidades de pensar no formato documental, né? E a gente vai dar mais uma rodada agora e essa rodada é uma rodada final, uma rodada para considerações finais. Também fica o espaço aberto também para quem quiser falar sobre projetos que estão por vir aí. Então, considerações finais, começando com o Jonatas Rupert, o diretor de A Diferença Entre Mongóis e Mongoloides. Por favor, Jonatas, tuas considerações finais aí para nós ir nos encaminhando para o final da nossa conversa de hoje. Maravilha. Bom, na verdade, minha consideração final e o primeiro chanzinho do próximo projeto é deixar o nome do filme para nos seguir lá no Instagram, no Facebook, é o arroba umaemildoc. tem nas redes todas, então segue lá que a gente segue atualizando sempre com informações sobre o projeto, que é um projeto que não para há cinco anos, então a gente daqui para frente pretende ter cada vez mais movimentação por lá, não só com coisas do filme, mas com tudo relacionado ao tema. E agradecer muito o espaço, agradecer os colegas aí, diretores, tantos que estão aqui agora quanto tiveram nos outros dias e vão estar amanhã, agradecer também o espaço do festival, a TVE, essa TV pública que é tão importante, é uma honra estar por aqui. E, bom, é isso, pessoal, quem não viu o filme, por favor, veja, ele agora está online também, está lá na nossa página, vocês podem acessar por lá, e é isso, então, espero que vocês gostem também quem não viu o filme ainda. Até uma próxima. Jonathan, eu acho que se a gente pudesse, se a gente encerraria com a trilha dos créditos finais, que eu acho que é sensacional também, né, cara? É muito boa, cara. Perfeito. Sim, e é o meu irmão cantando, né? É muito boa, aquela trilha, é muito boa. Gabi Barenho, considerações finais aí, e já que se puder falar sobre, se tiver projetos, quiser vender teu peixe também, está aberto o mercado. É, não, vou aproveitar para vender sim, dizer que nós estamos aí, somos uma produtora independente, associada a outra produtora, antes de criação, então, é TV Nação Preta e antes de criação. Fazemos diversos trabalhos, nos procurem, precisamos. Comentar também sobre essa coisa do financiamento público, né, Domínio? Isso porque a gente veio, viu aqui que somos três realizadores que conseguiram finalizar as suas obras através de editais públicos, né? O quanto isso é importante e precisa ser mantido valorizado. E por que isso? Porque a produção independente não acontece sem grana, então, conto com vocês lá no nosso canal do YouTube também, para conhecer o nosso trabalho e poder contar com ele para as suas produções. e o longa, né? O longa vem aí, acredito que em 2023 eu vou estar aqui de novo para apresentar o longa em gramado. Como sempre, será muito bem recebida. Cristine, considerações finais, a gente já falou sobre o site também, mas se quiser falar sobre outros trabalhos também, nas artes visuais também, estão abertos. Então, eu queria pegar um pouco do que o Leonardo falou, o meu mestrado foi, o título do meu mestrado chamava Realidades Construídas e eu fiz em cima da fotografia jornalística, eu fui repórter fotográfica aqui no Sul e eu nunca acreditei, quer dizer, antes eu acreditava, mas na pesquisa desse mestrado eu me dei conta que a fotografia é sempre uma construção, é sempre a construção do real, ela nunca é a realidade. e um dos exemplos práticos que eu tive quando jovem, repórter fotográfico, eu tive que fazer um congestionamento em canoas e quando eu cheguei lá não tinha mais tanto congestionamento e aí o que eu fiz? Eu troquei de lente, eu tirei uma grande angular e botei uma tele, então uma tele ela achata os planos e tu consegue enxergar aquele pouco carro que tinha, ela enche o enquadramento e parecia que tinha muito mais carro. então já desde naquela época eu me dei conta que a fotografia é uma construção e eu sou apaixonada pela fotografia, então achei importante falar em cima do que o Leonardo tinha colocado essa descoberta que eu fiz há um tempo atrás. A gente construiu essa coisa da fotografia como o ícone do real. Como a realidade, essa realidade é uma construção, inclusive no fotojornalismo. e eu queria agradecer, foram dois dias muito intensos, sábado e domingo, foram uns 17 curtas para a gente ver, foi bem, para mim foi bem intenso, e depois a gente ainda saía para os debates, que também eu acho bem interessante a gente debater com o pessoal, e agradecer, eu fiquei muito alegre de participar do festival, e para mim foi muito bom. Tchau, obrigada. Leonardo, bom, Leonardo já vem de uma rotina do festival de algum tempo e dessa discussão também dentro de faculdade, mas chegando e encerrando esse ciclo pelo menos de faculdade, né, Leonardo? Sim, sim, graças a Deus, me formando esse ano e seguir agora, de certa forma, de uma maneira mais profissional, porque eu me vejo muito ainda como universitário, eu acho que a gente trabalha com cinema, a gente está sempre aprendendo, o que a gente fez hoje não é o que a gente vai fazer amanhã, e da mesma forma. E só agradecer a oportunidade de estar aqui na TVE, a oportunidade também de passar o nosso filme no Festival de Gramado, para mim é sempre bom discutir, eu acho que uma das coisas mais importantes do cinema é discutir o próprio cinema, e principalmente aqui no Estado discutir o nosso cinema, discutir o cinema gaúcho, ver perspectivas de futuro, uma unidade no cinema gaúcho, porque eu acho que é muito importante. e é isso, Madrugada ainda segue, por muito tempo ainda acredito no processo de distribuição em festivais, Gramado foi mais uma parada nossa aqui no Estado, feliz de ter tido a estreia lá, e seguimos em frente, só agradecer a oportunidade. Bom, boa sorte para ti, um bom circuito, uma boa vida para o filme, certo? Graças a Deus, Tomara. Bom, e a gente vai chegando ao fim da nossa transmissão ao vivo do terceiro debate dos curtas gaúchos do Festival de Cinema de Gramado. Estiveram presentes aqui conosco os representantes dos curtas-metragens Nação Preta do Sul, Madrugada, a diferença entre mongóis e mongoloides, e tudo permanece em constante movimento. Foi um prazer, com certeza, receber todos esses talentos do cinema gaúcho aqui nos estúdios da TVE. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos que assistiram também. Estamos na edição comemorativa dos 50 anos do festival, que vai até sábado a programação completa. Tu encontra no site festivaldegramado.net. Lembrando que logo mais ali às 10 horas da noite tem exibição da quarta noite e última, né, dos curtas-gaúchos participantes do prêmio Assembleia Legislativa. E amanhã a gente está de volta às 5h30 da tarde aqui ao vivo para debater essas obras. Tu fica agora com o Redação TVE, notícias, reportagens, cultura e serviço na TV Pública dos Gaúchos. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.